Tem seis processos, 48.540, 46.2012, 35. Resultado da audiência pública número 69 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, propôs a reposição à CCC dos valores correspondentes aos combustíveis consumidos acima dos limites estabelecidos pelo Grupo Técnico de Operação da Região Norte e aprovados pela ANEL ou extraviados nos estoques das concessionárias em face de perdas no processo produtivo. O relator, o diretor-geral, Romeu Donizete Rufino. Em 2005, iniciou-se o processo de fiscalização das usinas de geração de energia elétrica dos diversos sistemas isolados beneficiados com o recurso da CCC para aquisição de combustível. Considerando a limitação de dados disponíveis à época e a urgência e necessidade de fiscalização dos parques geradores beneficiados pela CCC, a fiscalização limitou-se a observar o atendimento aos limites de eficiência de geração no período compreendido entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2005, processo que utilizou os dados de geração de cada usina declarados ao Grupo Técnico Operacional da Região Norte, o Getom. Como resultado desse trabalho, a SFG notificou os agentes beneficiados pela CCC, determinando, quando cabível, a reposição imediata dos montantes de combustível consumidos acima dos limites estabelecidos pelo Getom Eletrobras e aprovados pela ANEL relativos ao período citado. Cáus 99 a 2005. No ano de 2007, em nova ação fiscalizadora, buscou-se determinar o montante de combustível obtido com o recurso da CCC, que deveria fazer parte dos estoques das diversas usinas termoelétricas do sistema isolado. Com a constatação de divergência entre os estoques de combustíveis declarados em relação aos estoques calculados, os agentes foram notificados, tendo sido determinada devolução dos montantes correspondentes aos déficits de estoque apurados ou, alternativamente, que fossem apresentadas justificativas fundamentadas para as diferenças de estoques, identificando as informações contidas nos controles de consumo apresentado pelas respectivas empresas ao Getom. Em 21 de novembro de 2011, a SFG informou à SRG a relação dos agentes do sistema isolado que possuíam determinação de devolução de combustível à CCC e os respectivos montantes associados relativos ao período de 1º de janeiro de 1999 e 30 de abril de 2011. Em 24 de julho de 2012, por meio de nota técnica, a SFG apresentou valores atualizados montantes devidos. No período entre 17 de setembro e 17 de outubro de 2012, foi realizada a audiência pública 69, com o objetivo de obter subsídios de informações adicionais acerca da reposição à CCC dos montantes devidos de combustível. Considerando a publicação da Resolução Normativa 535, de 2013, que levou à revisão dos limites de consumo específicos de forma retroativa a 30 de julho de 2009 e às manifestações encaminhadas por alguns agentes, a SFG apresentou valores revisados dos saldos das empresas referentes ao período de janeiro de 2006 a abril de 2011, aquele segundo período. Em 14 de novembro de 2013, a SFG analisou as contribuições oriundas da audiência pública 69 de 2012 e apresentou os montantes de combustível devido por cada agente. Em 17 de março de 2014, foi concedida a oportunidade para todas as empresas se manifestarem sobre as considerações realizadas e os valores a serem compensados no âmbito do presente processo. Após a análise das contribuições, incorporando essas contribuições, os valores foram alterados e foi oportunizado, mais uma vez, as empresas se manifestarem. Após a análise das manifestações encaminhadas à SFG, apresentou por meio de nota técnica de agosto de 2014 os valores consolidados correspondentes aos combustíveis a serem compensados com eventuais recebíveis pelas empresas beneficiárias da CCC. É o relatório, procurador. Trata-se aqui de um processo que trata da reposição à conta CCC dos valores dos combustíveis consumidos acima do consumo específico do GTON Eletrobras. Matéria que está no âmbito de competência da ANEL, artigo 3º, inciso 10 e inciso 19. A matéria foi examinada sob aspectos de legalidade pela procuradoria e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, a audiência pública de número 69 recebeu contribuições das empresas relacionadas a seguir, as quais foram analisadas por meio de nota técnica, 92, 2013, da SFG. Daí, relaciona as diversas empresas que são as afetadas, que aportaram contribuições no âmbito da audiência pública. Sobre a forma de reposição, houve contribuição no sentido de que fosse reduzido o valor mensal a ser percebido pelos distribuidores, débito ou crédito, de 10% para 5% do valor médio de reembolso mensal da beneficiária nos últimos 12 meses em que esse ocorreu. Tal contribuição não foi acatada, por se entender que o valor de 10% é o que melhor atende aos objetivos de não causar desequilíbrio econômico-financeiro, nem de estender por demais a devolução à CCC. Isso aqui é porque tinha sido no âmbito da audiência proposto esses 10%, que é o ritmo que esse valor deveria ser recomposto, então, como está dito aqui, que fosse limitado a 10% daquilo que a distribuidora recebeu nos últimos 12 meses. Quer dizer, a devolução deveria ser limitada a isso para realmente não causar um problema de desequilíbrio na concessionária. Outra contribuição sugeriu ainda que fosse imposta uma limitação de 36 meses para devolução, para que essa não se prolongasse demasiadamente. Naturalmente, essa contribuição não foi da empresa, foi de quem paga a conta. Com o que concordo? Assim, nos casos em que a utilização do percentual de 10% implicar em período de reembolso acima do citado, ou seja, 3 anos, as parcelas deverão ser calculadas de forma que o montante devido seja totalmente reembolsado no período de 36 meses em parcelas iguais. Ou seja, 10% limitado a um prazo de 36 meses. No caso das empresas que não são mais beneficiárias do sistema da CCC, tem poucas, mas algumas que não são mais, a Eletrobras deverá emitir cobrança a crédito da conta CCC com parcelas equivalentes a 10% do valor médio dos últimos 12 reembolsos mensais. O mesmo critério. Também com a ressalva do limite dos 36 meses. A empresa que não recolher o valor devido deverá ser escrita no cadastro de inadimplência do setor elétrico, que gerido pela ANEL. A persistir a inadimplência, compete a Eletrobras, naturalmente, como gestora do fundo, buscar nas instâncias judiciais a competente, a equitação do aludido débito. A RAESA propõe que, nos cálculos a serem efetuados pelo Eletrobras para devolução, seja considerado como referência o preço do combustível, o valor efetivamente pago pela aquisição, e não o preço médio atualizado constante do levantamento de preço e de margem de comercialização do combustível publicada pela ANP. A RAESA afirma, a RAESA, que o pagamento das cotas mensais da CCC deve ser baseado em previsão anual e ajustado aos valores reais do primeiro exercício de execução, de acordo com o que dispõe o parágrafo 2º, art. 8º da Lei nº 8.63193. Entretanto, considerando que o referido parágrafo foi revogado pela Lei nº 12.111, de 2009, e que, com o advento da Resolução Normativa 4.27.2011, a referência de preço de combustível passou a ser o preço médio atualizado do respectivo combustível constante do levantamento feito pela ANP. A contribuição não foi acatada. cumpre mencionar ainda a contribuição da ABAP, que propôs a criação de um mecanismo permanente de reposição da CCC a ser sincronizado com as revisões e reajustes das concessionárias de distribuição. Entretanto, com a nova sistemática de reembolso da CCC, com base nas medições do sistema de coleta de dados, o SCD, tal proposta não é mais aplicável, não é mais necessário, porque vai haver o reembolso já no valor correto. Com relação aos montantes devidos, os valores inicialmente considerados e submetidos para manifestação das empresas são os apresentados na tabela a seguir. Então, a tabela mostra a empresa, que é a devedora desse combustível, o tipo de combustível na segunda coluna, a unidade, se é litro, quilo, enfim. O período compreendido, no caso, então, o primeiro período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2005, e o segundo período de 2006, 1º de janeiro, 2006 a 30 de abril de 2011. A questão do equivalente hidráulico, cada um desse período e menos equivalente hidráulico, e totaliza, quer dizer, a última coluna, portanto, é o montante que cada uma das empresas tem que restituir ao fundo CCC. Aí, por ser a maior usuária desse benefício, Amazonas Energia, naturalmente, é a que aparece com o maior volume de combustível a ser devolvido. No óleo diesel, por exemplo, 134 milhões de litros, e óleo OCA1A e PGE de mais de 8 milhões de litros, de quilo. E por aí vai. A segunda maior aqui é a Eletronorte, com 38, e tem outras aí com valores bastante expressivos. Então, a tabela relaciona todas, algumas credoras, a minoria credora, mas a maioria devedora em valores realmente consideráveis. As concessionárias, Companhia Eletricidade do Amapá, Céia e Companhia Energética de Roraima, Céia, devedoras da conta, e as empresas Jari Celulós e Petrobras, relativo a UTEs, Alcoa Beneficiamento e Alcoa Porto, credoras da conta, que são as credoras, não apresentaram manifestação com relação aos montantes informados pela ANEL, devendo ser mantido o valor indicado, ou seja, elas não apresentaram qualquer contribuição. Por sua vez, a Companhia Energética de Pernambuco, Céia e a empresa Amapari Energia S.A., apresentaram manifestação concordando com os valores apresentados, os quais devem, portanto, ser mantidos. As contribuições das demais empresas que manifestaram divergência em relação aos valores constantes da tabela anterior, são tratadas a seguir. Aí, relaciona aqui, empresa por empresa, o que ela ponderou, o que foi analisado pelas áreas, e o que está sendo aqui proposto como posição final. Eu aqui não vou passar uma a uma, porque é bastante exaustivo aqui, porque lá no final eu faço um resumo disso, mas deixar claro que, então, no voto está sendo enfrentado cada uma das manifestações de cada uma das empresas que questionaram o valor dado, do que aquele primeiro grupo que nem se manifestou, o segundo grupo que concordou, e esses aqui são os que, de alguma maneira, fizeram alguma consideração. Então, de novo, está relacionado todas as empresas aqui, e os comentários do que foi, e o catar do que não foi. E eu passo lá para o final. Estou aqui, escorregando aqui para chegar lá no final. Que é um voto bem exaustivo, porque ele enfrenta cada uma das considerações. Então, lá no item 74, na verdade, que eu coloco lá das conclusões. Então, do exposto, devem ser mantidos os valores apresentados anteriormente, com as seguintes exceções. No caso da CEMAT, débito reduzido de 6.677.000 litros para 1.088.000 litros de combustível, pelo fato de já estar restituindo à CCC os montantes devidos desde 2011. Aqui não é porque tinha uma divergência tão grande do valor, é porque ela já devolveu grande parte do que ela acabia de devolver que está fazendo isso desde 2011. O valor, esse débito, relativo ao mês de fevereiro de 2011. Então, CEMAR, no caso, a concessionária, passa de um débito de 65.000 litros, pouco mais que isso, para um crédito de 66 litros de combustível, por já ter restituído o montante devido, relativo ao período de 99 a 2005. Então, ela também muda essa condição. A GER Amazonas, o débito da empresa passa de 874.000 litros para 602, pouco mais de 602, 603 praticamente, de combustível, dado o reconhecimento do consumo de 250.753 litros de combustível, como piloto na operação da usina a gás e que, assim, não deveria ser devolvido à conta e devido ao erro material da planilha de cálculo elaborado anteriormente, sendo que a GER Amazonas passa a deter o volume que restou em estoque em abril de 2011, no total é de pouco mais de 328.000 quilos de combustível. E, por último, a Coelba, que a distribuidora passa de um débito de 129.251 litros para um crédito de 40.695 litros de combustível, por já ter restituído a CCC um valor maior do que o devido. Então, essas posições aqui alteram em relação àquela inicial. Então, do exposto do que consta do processo aí mencionado, voto por homologar os débitos e créditos junto à CCC das empresas citadas nos montantes apontados neste voto e por determinar que a Eletrobras tome as providências necessárias para que os valores correspondentes aos combustíveis sejam compensados, créditos ou débitos, com eventuais recebíveis das empresas beneficiárias da Sistema de Reembolso do Combustível pela conta CCC. Que, no caso da empresa Raeza, a compensação do crédito deverá aguardar a deliberação do processo referente ao débito dessa empresa junto à CCC, conforme consta do termo de notificação aí mencionado, 194.2003 da SFG. que os pagamentos ou recebimentos dos valores correspondentes aos combustíveis devem ser feitos em montantes iguais a 10% do valor médio de reembolso mensal da beneficiária nos últimos 12 meses em que houve o reembolso ou se o período de reembolso assim calculado exceder 36 meses em montantes iguais distribuído ao longo desses 36 meses. ou seja, se os 10% levam prazo maior do que 36 meses fica limitado aos 36 e que a Eletrobras emita cobrança às empresas que não são mais beneficiárias do sistema da sistemática da CCC sendo que a empresa que não recolher o valor devido deverá ser escrita no cadastro de inadimplência do setor eletro e que a Eletrobras utilize os seus caos como referência do preço de combustível o preço médio atualizado respectivo combustível para cada empresa beneficiada da CCC constante do levantamento de preço de imagem de comercialização de combustível no sítio da Agência Nacional de Petróleo ANP. O voto em discussão. Eu acho que esse voto aqui é de extremo importância para resolver essa questão dessas pendências que tinham lá e de fato é bastante a gente vê que é muito dinheiro no caso se você fizer uma conta bem simplesinha no caso da Amazonas a dois reais o litro de combustível ele vai dar mais de 300 milhões só na primeira linha então é muito dinheiro a ser restituída a conta da CCC daí esse combustível sumiu por diversas razões que não cabe a gente ficar relatando mas eu acho que isso resolve toda essa pendência de muito tempo que não se tinha uma solução e todo mundo sabia que tinha um débito tinha uma questão que as empresas tinham que resolver então eu parabéns pelo voto e pela exaustiva análise que foi feita casa a casa Obrigado Jorosa e realmente as áreas teve o devido cuidado até em função daquilo que falamos anteriormente do contraditório da ampla defesa porque tem alguns processos inclusive que está no âmbito da justiça eu até me digamos assim me surpreende o fato de uma empresa ainda entrar na justiça de uma coisa que foi tão discutida tão vamos dizer assim cuidadosamente apurado o valor toda essa etapa de submeter audiência contraditório tanto é que bem o fato de ser valor tão representativo e não ter nenhum agente aqui nem fazendo sustentação oral sugere que eles assimilaram vamos dizer assim a questão eu acho que foi realmente um trabalho exaustivo que as áreas envolvidas a fiscalização da geração a regulação da geração e o doutor André Ramon meu assessor que está de longa data aqui deborçado sobre esse assunto eu acho assim que todo o cuidado que foi feito no sentido realmente de amarrar todas as pontas exatamente para não dar abertura de novos questionamentos pelo menos não achamos que tenha espaço para isso enfim mas realmente é uma decisão importante que ela coroa todo um trabalho feito pelas áreas que realmente merece esse elogio em votação eu voto com o relator também voto com o relator bem então eu proclamo que a diretoria decidiu promologar os débitos e créditos junto a CCC das empresas citadas no respectivo ato nos montantes apontado e por determinar que a Eletrobras tome as providências necessárias para que os valores correspondentes aos combustíveis sejam compensados créditos ou débitos com eventuais recebíveis das empresas beneficiadas do sistema de reembolso do combustível para contos de consumo de combustível fósseis CCC e demais condições que acabei de propor aqui no meu voto o próximo item